Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que está recebendo, com muito prazer, o vice-presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador, professor Kenny Mendes, do DEM, Democratas. E nós vamos falar sobre diversas questões importantes para a nossa região metropolitana. E eu gostaria de começar essa entrevista, vereador, falando exatamente sobre a crise da Uzi Minas, que preocupa toda a nossa região metropolitana da Baixada Santista, não apenas o município de Cubatão, desde o anúncio da demissão de 4 mil trabalhadores. Eu gostaria, diante desse cenário, vereador, de lhe perguntar o seguinte. Existe alguma chance, alguma possibilidade, diante do que as lideranças políticas vêm fazendo, vêm conversando, dessa situação ser revertida ou, ao menos, amenizada? Obrigado pela presença, vereador. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os seguidores, todos que acompanham os Jornal em Foque, e os internautas. Prazer enorme estar aqui. Obrigado. Olha, eu acredito que ainda há chance, sim, até pela pressão política. É importante salientar, muita gente ainda, nos dias de hoje, ainda não tem noção do tamanho que é a perda da Uzi Minas para a Baixada Santista. Muita gente ainda não entende que a atual Uzi Minas é a nossa antiga Cozipa. Tem gente que ainda não associou as duas coisas. É a famosa, histórica, Cozipa, que emprega tanta gente aqui na Baixada Santista. Mas eu acredito que a única maneira de reverter foi uma informação que foi passada, até, se não me engano, pelo deputado Beto Mansur, sobre o empréstimo que a Uzi Minas fez ao BNDES de 2 bilhões, acho que 2 bilhões e 300 milhões para ampliação e modernização da estrutura da Uzi Minas. Isso há pouquíssimo tempo atrás e agora eles vêm com essa notícia de estar fechando a usina. O que pressupunha a retomada, ou pelo menos o desenvolvimento mais desenvolvido. Exatamente. Então, ou que eles realmente façam isso, ou que se devolva esse dinheiro, já que não foi usado, então, porque como é que vai se justificar que foi usado ou se está fechando? Então, eu acredito que essa poderia ser uma das soluções. Mas a pressão política, o senhor entende que é o grande mecanismo de tentativa de se mudar essa situação. Olha, eu acredito que seja o único mecanismo, o único, porque, infelizmente, hoje em dia não há greve, não há protesto, não há nada que sensibilize a diretoria, vamos dizer assim, não só da Uzi Minas, como da maioria das grandes empresas. Então, eu acho que apenas força política, retaliação política, até de certa forma, possa estar revertendo esse quadro. Porque também, digamos, não vamos nos esquecer que o BNDES não é um banco privado, é um banco público. Foi dinheiro público que foi usado ali para garantir esta empresa. Então, que seja revertido. E que a CPI do BNDES consiga realmente, vamos dizer, aprofundar essa discussão e, quem sabe, reverter por força das nossas lideranças políticas, vereadores, prefeitos, deputados, enfim, todos empenhados, afinal, em tentar resolver essa situação crítica e cujos impactos serão gravíssimos na nossa região. Agora, meu caro vereador, vamos falar um pouquinho de eleições municipais, falar um pouco de política, enfim. O senhor ainda está no DEM. Eu digo ainda porque há muitos comentários de que o senhor está caminhando, rumando para o PP, o Partido Progressista. Procede essa informação? Não, eu tenho uma amizade muito grande com o deputado federal Guilherme Mussi, que já me ajudou muitas vezes com emendas parlamentares, né? Já enviou diversas emendas, 100 mil reais para a saúde de Santos, a Policlínica do Embaré, a Reforma, outros 100 mil para um projeto chamado Bibliopraia, que vai estar iniciando esse verão, e outros 500 mil em emendas de infraestrutura, de construção aqui na cidade. Então, é natural as pessoas comentarem. É claro que eu já fui convidado, ele já me fez o convite, mas tem muito chão ainda pela frente. A gente precisa analisar o cenário político daqui até lá, até a eleição, montagem de chapa e tudo mais. Então, é o convite, não só agora, sempre foi feito desde o início da minha candidatura, né? Mas estou no Democratas. Continua ainda o Democratas e terá uma janela, possivelmente em março, abril do ano que vem, no sentido de que os políticos mudem de partido. E o senhor vai embarcar nessa janela, se mudar de partido? Eu não sei, é claro, a gente não pode nunca prever o dia de amanhã, né? Eu estou muito bem no Democratas, eu e meu colega Douglas Gonçalves. É claro que isso vai depender de chapa. Também nada pode ser definido assim com antecedência, mas nada impeça que eu possa estar, de repente, em um outro partido. E o DEM e o PP se coligarem também, até para fortalecer a própria chapa, né? Isso também existe essa... Essa é uma possibilidade. Também. Até porque, vereador, o senhor faz parte da base aliada do prefeito Paulo Alexandre Bagosa, né? Foi cogitado, inclusive, para ser um líder do governo. No entanto, o DEM parece que está caminhando para a oposição ao prefeito Paulo Alexandre. Como é que o senhor vai conviver com essa realidade se isso, de fato, acontecer? O presidente municipal Douglas Gonçalves já anunciou que o pré-candidato Taylor Matos, do Democratas, foi lançada a pré-candidatura, mas não tem nada definido ainda. Como eu disse, temos até junho, que é junho, final de junho, começo de julho, que é a convenção partidária, né? As convenções onde são definidas coligações proporcionais e majoritárias, né? Eu acho que tem muita conversa ainda, né? Não só do Executivo com o Partido... Falta menos de um ano, hein? Falta menos de um ano. Falta menos de um ano. Já faltou mais, hein? Tanto do Executivo com o Legislativo, como vice-versa, né? Agora, o senhor é vice-presidente da Câmara Municipal de Santos. Os jornais têm noticiado também que o senhor está trabalhando, trabalhando intensamente para ser o vereador mais votado nas eleições de outubro do ano que vem. E, com isso, postular a presidência da Câmara. É isso mesmo? Temos trabalhado bastante. Não é que a intenção é ser o mais votado. A intenção, se Deus quiser, é ser bem votado, né? Ter o nosso trabalho reconhecido. Estamos trabalhando para isso. E, quanto à presidência da Câmara, isso depende de vários fatores, né? Não depende apenas da votação em si, né? Depende também da aliança dos nossos colegas, dos vereadores que serão eleitos na nova legislatura e dos atuais que continuarão no Legislativo, né? Isso de uma forma natural. É claro, eu não posso negar. Eu acho que todo vereador que está ali dos 21, eu acredito que todos os 21 têm esse sonho de um dia presidir uma casa tão tradicional, tão importante historicamente como é a Câmara de Santos, né? Então, eu não posso negar isso, que não seria um sonho um dia, mas não é essa a minha intenção. Não penso nisso ainda, né? Eu digo isso porque no primeiro bienio da atual legislatura, o senhor ocupou a primeira secretaria da mesa. Isso. E agora, no segundo bienio da atual legislatura, o senhor chega a vice-presidência. Quer dizer, o próximo passo é a presidência. Tomara, né? Não sabemos ainda, mas a mesa diretora, ela não depende apenas de uma pessoa, né? Você tem todo um time que você tem que montar. São cinco membros na mesa, você precisa de uma maioria. Então, tem muita coisa para ser conversada. Está certo. Vereador, recentemente o senhor esteve acompanhando uma ação, uma força-tarefa da Guarda Municipal com relação a moradores de rua, moradores em situação de rua, que é um dos graves problemas, não apenas de Santos, mas de toda a região metropolitana e, eu diria mesmo, de todo o país. O senhor esteve vivenciando essa experiência, vereador. O que o senhor entende que pode e deve ser feito no sentido de, pelo menos, minimizar, mitigar um pouco essa dramática realidade? Eu acho que isso só vai acabar quando a população se conscientizar que, dar esmolas, incentivar esses moradores de rua, você não resolve problema muito. Pelo contrário, você piora. A prefeitura, ela dá toda a estrutura. A Secretaria de Assistência Social, nós temos abrigo, nós fornecemos alimentação, nós fornecemos tratamento médico e, inclusive, ajuda de custo caso esses moradores queiram retornar aos seus municípios. Porque nós, vereadores e o próprio Executivo, nós somos cobrados diariamente. Olha, tem um monte de morador de rua na praia, vai lá, alguém precisa tirar eles de lá. A lei não permite isso. A prefeitura não pode simplesmente ir lá, retirar esse morador, colocar dentro de uma Kombi, dentro de uma viatura e levar para o abrigo somente se ele quiser. Então, o trabalho dos agentes sociais é diariamente ir a esses moradores, cadastrá-los, verificar a origem e convencê-los. Literalmente, é quase como uma entrevista de emprego, ao contrário. Olha, tem cama para você, tem refeição, tem almoço, tem jantar, tratamento médico, caso você queira largar do vício. Inclusive, nós temos até tratamento para dependência química e dependência do álcool, né? Que é uma porcentagem muito grande desse morador de rua. São os grandes fatores, né? Exatamente. Exatamente. Só que eles simplesmente não querem, porque eles preferem ficar na rua. Por quê? Você tem ali chuveirinho, você tem ali o banco da praça para dormir, o pessoal passa a te dar uma moedinha, toma conta de carro, o pessoal para lá e te dá uma quentinha. Então, para ele ficar muito cômodo, porque ele fala, eu posso ficar na rua, eu posso beber, eu posso usar droga, o pessoal me dá dinheiro, me dá comida, eu vou ficar lá dentro do abrigo, sem poder beber, sem poder consumir nada, e vou ter que dormir lá e não posso caminhar. Então, infelizmente, a própria população atrapalha. Sim. Agora, não seria o caso também, vereador, de se buscar um pacto metropolitano? Porque pelo último levantamento feito pela Secretaria de Assistência Social, 80% dos moradores em situação de rua que estão em Santos, na verdade, não são de Santos. Sim, isso é falso. Então, não seria o caso se buscar um pacto metropolitano, mas para valer, entre os municípios da nossa região, para que cada prefeitura, enfim, afinal, recolhesse, cuidasse do seu filho, quer dizer, do seu morador. É, mas o que acaba ocorrendo também é que desses 80% que não são de Santos, muitos também não são nem da Baixada Santista, muitos vêm do grande ABC, da capital, de cidades do interior, ou até de outros estados. Outro dia eu estava subindo para ir na Assembleia, conversar com o deputado, e eu me assustei. Três ou quatro descendo a pé, a própria imigrantes, descendo a pé a serra. Então, fica uma coisa complicada, e ainda há aquele pensamento pequeno, nós ainda estamos muito atrasados nesse sentido, aquela vaidade partidária, ainda existe aqui. Na própria Baixada Santista, não estou nem falando do Brasil como um todo, na própria Baixada Santista, infelizmente, nós temos aí o Condésimo, mas não há diálogo entre as próprias prefeituras da Baixada Santista. Uma ou outra, talvez, mas por motivos partidários, eleitorais, infelizmente, esse diálogo ainda está longe de acontecer, infelizmente. E essa situação não tende a se agravar, vereador, agora, com a temporada de verão? Sim, eu nunca me esqueço, logo na... Eu fiz essa mesma ação em abril de 2013, meu primeiro ano. E aí, eu perguntei para o secretário de Segurança quantos moradores de rua havia quando esse governo iniciou. Aí, eles me disseram aproximadamente 800. E quantos a prefeitura já conseguiu retirar da rua? Isso em abril, cinco meses após a eleição do atual prefeito. Eles me disseram, nós conseguimos retirar já 260. Eu falei, que maravilha, por que vocês não divulgam isso? Vocês tiraram 260 moradores de situação de rua e deram condições melhores para esses moradores? Eles falaram, sim, mas acontece que nós tiramos 260, mas já chegaram aos 300. Então, é triste, é muito triste. Então, é isso, é enxugar gelo, infelizmente. A gente precisa trabalhar nas causas, principalmente, e também grandes campanhas. Eu acho que talvez chegará um dia onde a gente vai ter que... Chegará ao extremo de multar uma pessoa que dá esmola, porque acho que vai ser a única solução. Agora, a crise econômica, o desemprego, todo esse cenário, vereador, é um cenário que preocupa muito, porque esse tipo de situação social que nós vivemos diariamente nas cidades, andando pela cidade, tende a crescer, tende a se agravar. Então, é preciso que algo realmente, como urgência, seja feito pelo poder público. É, isso, a situação tende a se agravar, sim. Nós temos muita sorte. Eu costumo dizer que, graças a Deus, que Santos possui uma praia, possui esses jardins, possui o mar, porque o que está salvando a nossa economia local é o próprio turismo. Eu, toda quinta, sexta-feira, não precisa nem ser feriado prolongado, toda quinta e sexta-feira eu rezo para que façam solzinho no final de semana, para que a gente tenha um mínimo de turistas da capital, do interior, que venham aqui para a cidade para poder manter o nosso comércio local. Porque, se não fosse por isso, se nós estivéssemos em qualquer outra cidade, com a população que nós temos de aproximadamente 425, 500 mil habitantes, sem uma atração turística como é a praia, nós estaríamos numa situação gravíssima. Vídeo que está acontecendo agora com o Cubatão, né? Eles estão dizendo que se a Uzi Minas fechar, literalmente, a prefeitura não vai ter dinheiro para pagar as suas contas. Imagine o senhor. E ainda na esteira dessa crise, vereador, o senhor é um professor, portanto, um especialista em educação, e acompanha essa questão de perto. Há uma demanda sensível que está se ampliando de pessoas buscando espaços na escola pública, na saúde pública, por conta da crise econômica. Ou seja, tirando o filho, por exemplo, de uma escola particular, que não pode mais pagar, deixando de pagar um plano de saúde, por conta dessa situação da crise do desemprego. E isso demandando maior atuação do poder público, da prefeitura, especialmente de Santos. O senhor está acompanhando isso como vereador. A prefeitura de Santos está preparada para receber essa demanda, que será significativa a partir do ano que vem, vereador? Eu acho que nunca esteve, nunca na história. Santos sempre teve este problema, vamos dizer assim, de receber, antes mesmo da crise, nós, basicamente, a própria saúde de Santos como um todo sustenta toda a Baixada Santista. Com a crise agora, a tendência é piorar. Realmente, Chico, você está certíssimo, nós tivemos um aumento já de 15% na matrículas para as escolas municipais, e acredito que a saúde deva acompanhar esse porcentual, se não até mais. Até mais, provavelmente. Porque na hora de pesar na balança, as pessoas muitas vezes abdicam do convênio, porque sabem que tem a saúde pública, até antes da educação, porque às vezes a pessoa queira investir um pouco mais, ele abre a mão do seu convênio, mas não abre mão da educação do filho, mas, como eu disse, 15% já no aumento. Então a saúde, a tendência é piorar ainda mais. E, infelizmente, o repasse do SUS nunca é. Eu, na minha opinião, queremos tratar nada contra. Nós podemos tratar os pacientes de São Vicente, de Cubatão, de Praia Grande, de Guarujá, de Peruíbe, de toda a Baixada Santista, se não há problema. Desde que a cidade receba para isso. Deveria receber por cada atendimento. Por cada atendimento. Não por conjunto da população. Mas isso não acontece. Outro dia eu achei uma situação curiosa. O secretário de Saúde comentou comigo que no cadastro SUS que eles possuem de Santos já estava chegando a quase um milhão, um milhão de habitantes, não de atendimento, de habitantes cadastrados alegando que moram em Santos. Como isso se Santos tem 425 mil habitantes? A população quase que dá Baixada a Santos. A Santista inteira. Exatamente. E para a gente encerrar, vereador, o que a Câmara Municipal de Santos, e o senhor em especial, podem fazer no sentido de melhorar essa situação? Olha, vou estar com muita consciência o orçamento municipal. Temos cobrado bastante isso, emendas parlamentares. Mas o poder legislativo, neste quesito, ele é um tanto quanto limitado. Porque quando se trata de saúde, você deve respeitar as leis federais. Quando se trata de educação, você deve respeitar as diretrizes do MEC, do Ministério da Educação. Então a gente fica um pouco limitado. Então o máximo que a gente pode fazer é cobrar o Executivo, fiscalizar o Executivo e votar de forma muito consciente o próprio orçamento municipal para suprir esta demanda. Priorizando essas áreas, que são as mais demandadas. Que foi o que aconteceu. Ano passado nós tivemos o maior orçamento de saúde da história. Este ano de 2016, o prefeito decidiu priorizar a educação, sendo que a maior fatia do orçamento para 2016 será a educação. Já contando com... Já prevendo essa situação. Já prevendo essa situação de pais tirarem as crianças, os filhos das escolas privadas, particulares e colocá-las no ensino público. E a Prefeitura, o Poder Público, cabe oferecer escola para todas as crianças. Nenhuma criança pode ficar fora da escola, ainda mais numa cidade, numa região como a nossa. Com certeza. Eu acho que isso evita futuros problemas, como a gente conversou no começo dessa entrevista sobre os moradores de rua. Isso, com certeza, a educação é a base de tudo. E toda a temática social debatida aqui. Vereador, nós teríamos muito mais a conversar. Você só sabe, mas somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado, vereador. Sempre um prazer enorme estar aqui. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Este foi o vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Santos, professor Kenny Mendes, ainda no DEM, o Democratas. Muito obrigado a todos os amigos e internautas. E até a próxima edição do Jornal em Foco.